Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre namoro na adolescência. Separei aqui uma lista de coisas, tá? Que podem ser negativas. Dependendo do item, dependendo da coisa, é super positivo. Dependendo de como é com o teu relacionamento, com o teu namoro, com o crush aí que tu tá afim, mas assim, você já tem altos papos e tal, tu pode ver que, caralho, tá tudo certo, é isso aí. Eu sou muito bem-sucedida no meu relacionamento, na minha paixão da adolescência. A primeira coisa que eu acho que pega, e pega muito quando se namora na adolescência, é o lance da relação sexual. Tata, pega pro bom ou pega pro ruim? Não sei, depende. Se tiver algum pai, alguma mãe vindo aqui, vai dizer, ih, como assim depende? Não, 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 não. Pra minha filha, ela ter relação mais nova, ou sei lá, antes de casar, ou antes dos 18, sei lá o quê, porque é terrível, isso não é bom. Não sei, cara, depende, sabe por quê? Porque se a menina tá ali com o namorado fixo, tá tudo certo, ela vai ter a primeira vez dela com alguém que ela ama, com alguém que ama ela, que respeita, que sente carinho por ela, que conhece a família dela, que ela conhece a família, aquela coisa toda, não sei, né, quem sou eu pra me meter na educação dos filhos de alguém. Mas, acredito eu que isso seja muito mais legal, muito mais saudável, muito mais bacana, do que a menina tá ao relento, ou o menino também tá aí ao relento, e talvez acontecerem coisas, assim, meio estranhas, meio invasivas, ou talvez ela ter muitas experiências, ou uma experiência muito frustrante, por aí, pelo simples fato dos pais proibirem, entendeu? Então, assim, nem sempre ter relação sexual com namoro na adolescência é ruim. Ah, inclusive, se você tem amigo, amiga, namorado, namorada, pai, mãe que iam gostar de ver esse vídeo, manda esse vídeo, tá bom? Já pega o link aqui, manda pelo WhatsApp, sei lá, manda aí pra eles, que eu tenho certeza que pode ser muito legal pra todo mundo assistir. Ainda fazendo relação com o lance da relação sexual, O fato de tu tá namorando na adolescência, se for por um período muito longo, na minha concepção, a única coisa ruim disso é tu te privar de ter outros relacionamentos, de aprender com aquilo, porque, assim, cara, se tu já terminou, já iniciou relacionamento, mais de um, mais de dois, mais de três, tu sabe que cada relacionamento a gente vai o quê? A gente vai aprendendo, a gente aprende um universo de coisas, a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende como sair de uns perrengues, tem gente que tem relacionamento abusivo, e aprende, cara, tu aprende muita coisa. E mesmo que tu não esteja namorando, mas, assim, fica com um, dá um beijinho no outro, aquela coisinha, assim, de adolescente, isso faz tu aprender também. Então, a mesma coisa, pode ser bom ou pode ser ruim tu estar namorando na adolescência. Pode ser bom, porque daí tu te livra de um monte de embuste, e tu tá ali com teu amor, lindo, maravilhoso, tudo certo, e pode ser ruim se depois teu namoro der super errado, e tu ficar com algum trauma ali com aquele namoro, e tu deixou de vivenciar outras experiências com outras pessoas, sabe? Não, não tô falando sexuais, não, tô falando experiências mesmo de vida. A terceira coisa que, no meu ponto de vista, só tem lado negativo, é a troca das amizades pelo namoro. Quem nunca, quem nunca começou a namorar e meio que deixou os amigos de lado, é meio que quase que natural, em início de namoro, principalmente, os casais se quererem tanto, principalmente namoros que começam na adolescência, né? Os casais se querem muito, se querem o tempo todo, e se querem, não tão nem aí pros amigos, pras amigas. Isso pode, sim, ser muito ruim, pode perder amizades maravilhosas, incríveis na fase da adolescência, porque tu achou que aquela pessoa não era tão tua amiga, ou porque tu achou que o teu namorado supria todos os níveis de amizade que tu precisava, e não é verdade, cara. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu acredito que cada amizade agrega em uma coisa, sabe? É legal tu ter diversidade nas tuas amizades, né? Nas pessoas que te rodeiam. Então, assim, se afastar muito dos teus amigos, das tuas amigas, na fase de namoro, na adolescência, na minha concepção, péssimo. A quarta coisa que também é péssimo, é deixar de ter experiências por causa do namoro. Não experiências de namoro, não. Experiências de vida mesmo. Tipo assim, deixar de fazer um intercâmbio por causa do namorado, da namorada. Deixar de viajar, deixar de passear com as amigas, deixar de ter o dia lá na semana que tu só fala com as tuas amigas, só com agora, sei lá, a distância, né? Mas assim, quando tudo isso passar, espero que passe logo. Pessoalmente, de ter um diazinho ali que tu vai dar um rolezinho, vai no shopping, só as meninas, ou o futebol dos caras, ou, sei lá, o domingo que os caras vão ficar jogando videogame. Sabe assim? Deixar de ter experiências. Tem gente que deixa de até fazer um curso, fazer, sei lá, alguma coisa assim, porque, ah, era no sábado, e sábado era o meu dia de ver ele. Ou então, ah, ele trabalha até as seis, aí eu resolvi não começar a minha faculdade, que seria no período da noite, porque aí a gente ia deixar de se ver durante a semana. Então, assim, tu ficar perdendo experiências de vida por causa do namoro, também não. Não é positivo, acredita em mim. A sexta coisa, que também é muito perigoso, é tu deixar de tu desenvolver a tua própria personalidade, e, às vezes, a pessoa deixar de desenvolver a própria personalidade dela, também. E vocês dois desenvolverem a personalidade do casal. Cara, tu tem a tua, tu teve a tua criação, tu tem as tuas origens, e a pessoa tem a dela. E vocês vão o quê? Somar um com o outro. Vocês só têm a agregar um com o outro. Vocês não precisam ter o mesmo gosto, ou então vocês não precisam ter as mesmas reações diante das pessoas. Sabe? Se um dos dois é super simpático, o outro é mais fechadão, beleza, os dois não precisam os dois ser simpáticos, ou os dois ser fechadão. Se um dos dois é nerdzão e o outro é baladeiro, tá tudo certo. Vocês não precisam os dois gostarem o tempo todo das mesmas coisas, entendeu? Deixar a tua personalidade viva durante todo o relacionamento. Não abrir mão das coisas que tu gosta de fazer, não abrir mão da pessoa que tu é. Porque, às vezes, a gente faz coisas que meio que traduzem, né, a pessoa que a gente é. E quando a gente abre mão de fazer coisas, que é a dica anterior que eu tinha falado, tu vai mexendo na tua personalidade também, tu vai mexendo em quem tu é, e aí tu vai formando meio que a personalidade do casal. Isso eu não acho nada legal. Claro que tem coisas que só acontecem entre vocês dois, tem memes, tem... Com certeza essa pessoa que tu tá junto vai ser teu melhor amigo, vai ser tua melhor amiga. Eu espero que seja assim. É muito bom quando a gente tem relacionamento com o nosso melhor amigo, com a nossa melhor amiga. Mesmo que não seja antes, mas que se torne. Isso é incrível. Mas o que eu tô dizendo é assim, ó. Gosto pessoal, personalidade. Não deixa se confundir com a do teu parceiro. Na adolescência, isso é bem perigoso. Ainda ligado a isso, não deixar de ter os teus hobbies, igual eu falei agora há pouco. Se tu gosta de ir pra academia, e ele gosta de jogar LOL, tá tudo bem fazer o quê? Vocês se conheceram assim, não foi? Não abre mão dos teus hobbies. Se tu gosta de sair com as tuas amigas, ficar com a tua família, e ele gosta de ficar em casa, paciência, entendeu? Delimita isso. Não, eu gosto disso. Não, 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 peraí. Pra mim isso é importante. Ou então até ser legal de tu ver na pessoa, né, pô, tu não gostava de fazer tal coisa, por que que tu nunca mais fez? Volta a fazer tal coisa, eu lembro que tu gostava. Incentiva, incentiva teu parceiro, tua parceira, em qualquer idade. E a última coisa, porém não menos importante, bem pelo contrário, que é o maior dos perigos, se você não quer, se não for planejado, é gravidez na adolescência. Como a gente viu ali, a adolescência, ela perdura muitos anos da vida, então dependendo da fase, isso pode não ser muito legal. Tata, mas foi planejado, eu tenho 20 anos, a gente tá orando junto, a gente tá, tá tudo certo, e a gente quer ter um neném. A gente quer ficar grávidos. Então, beleza, tudo certo, fechou, maravilha, simbora, felicidade pra vocês. Agora não, eu sou muito nova, foi sem querer, nossa, que droga, agora minha mãe vai ter que me ajudar, vai ser um perrenguezinho, então assim, cuidado, né? Só cuidado. Não quer dizer que é uma desgraça da tua vida, não quer dizer que a tua vida vai acabar, não, não quer dizer que a tua vida vai melhorar, não, não quer dizer que tu vai segurar o cara ou a mina por causa disso, não também. É só cuidado. Se você quer e tá planejado, show de bola. Se você não quer, então cuidado, tá bom? Ai gente, vocês gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado. Não esquece de mandar esse vídeo pra alguém se você gostou, tá bom? Foi isso, um beijo, tchau!